Vê se um país vai escalar um homem trans pra competir na luta masculina. Vai? Vai, professor Marcelo Suá. Esta Olimpíada, pra mim, está igual a urna eletrônica. Está lacrada. A luta entre a boxeadora italiana Angela Carini e a pugilista transexual Angelina Imani Keliff, nas Olimpíadas de Paris, durou somente 46 segundos. A italiana abandonou a disputa do boxe feminino, relatando dores intensas no nariz após levar dois socos da adversária. Derrotada, Angela Carini atirou seu capacete no chão e gritou, aspas, isso é injusto, fecho aspas, antes de deixar o ringue. Imani Keliff chegou a ser reprovada em um teste de gênero devido a seus níveis elevados de testosterona e foi desclassificada da Associação Internacional de Boxe no Mundial do último ano, no 2023. Entretanto, o Comitê Olímpico Internacional autorizou a participação da atleta nos Jogos de Paris. E aí nós vemos essa questão, né, Geisiane, de uma mulher transexual que tem a estrutura biológica masculina, que tem a estrutura, a composição hormonal masculina, concorrer numa modalidade feminina, sabendo que no esporte não pode ter doping. Ou seja, se a gente pusesse lá a pugilice italiana, ela tivesse tudo bem no Oxa, na Estano, Estano bem na Oxa, lá a Bombadona, tipo Graciere, Graciane, a Graciane Barbosa, né, aí tudo bem, mas não pode, não pode ser Bombadona. Na madruga a Bombadona, sentada na esquina, esperando alguém passar a altas horas da matina, não pode. Então, a gente vê aí esse exemplo, né, é muito injusto isso, não? Não é só injusto, parece o episódio do Hermes e Renato, eu achei que eu estava vendo o episódio do Caceta e Planeta. É assim, é completamente inacreditável. Qual episódio? Pois é, muitos, são vários. É completamente inacreditável, é surreal, parece um humor, parece um esquete de humor, porque eu não vou nem debater aqui em relação à questão trans especificamente, e o que o movimento feminista fala a respeito disso. Porque o movimento feminista parte de premissas completamente irreais. Ele parte de premissas de que os hormônios não têm governança em cima do comportamento, e de que tudo isso deve ser ignorado. De que a biologia e a natureza feminina e a natureza masculina simplesmente deve ser ignorada, partindo somente de um princípio artificial. Não vou nem entrar nessa questão, eu vou assumir a premissa trans. Existem as pessoas trans. A minha primeira pergunta é, por que os trans não competem entre eles? Não vejo nenhum tipo de problema, não acho que é algum tipo de marginalização da mesma forma que existe a Paralimpíadas. Existe algum tipo de marginalização na Paralimpíadas? Muito pelo contrário, nós temos orgulho dos nossos atletas paraolímpicos. Então assim, não existe nenhum tipo de problema, e existe a categoria dos paraolímpicos justamente, porque é injusto, é completamente surreal colocar pessoas que não têm deficiência para competir com aqueles que têm, porque é evidente que um tem vantagem em cima do outro. Então por que isso não é feito com os trans? E aí o movimento feminista tem uma frase que chama bastante atenção, que é o slogan, um dos tantos slogans é, o futuro é feminino. Será que é mesmo, uma vez que a gente está assistindo um homem bater numa mulher publicamente e sair dali aplaudido, como se isso tivesse algum tipo de mérito, honra, dignidade, isso fere a própria natureza do esporte, é completamente descabido. E assim, eu lamento muito... Fair play, né? Não tem fair play. Só tem fair play quem ganhou, né? Quem ganhou está super no fair play. E aí nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Todo mundo vai perder, mas assim, é completamente surreal e isso aí é o gostinho, é o sabor do identitarismo dentro aí de toda a sociedade com essas pautas completamente fora da realidade. A gente está vendo uma mulher apanhar de um homem, uma mulher que é preparada, é óbvio que ela é preparada, mas para competir com outra mulher, porque biologicamente somos diferentes. Ainda, mesmo que o homem faça a transição durante a adolescência, ainda assim concluiu-se já que ele tem uma vantagem em relação a uma mulher biológica. Isso é óbvio, o corpo é maior, o pulmão é maior, os músculos são mais fortes, então é evidente que ele sempre terá vantagem. A gente acabou de assistir uma mulher apanhando em público e sendo desvalorizada enquanto esportista, porque a agenda woke simplesmente quer mudar a realidade, não quer aceitar a realidade dos fatos. Pois é, João Bellucci, o que você achou da italiana sair em 46 segundos de luta? Fez bem, fez mal, devia apanhar mais? Acho que ela fez bem, viu, Pavaneta, porque ela protegeu a integridade física dela, ela desistiu da luta, né? Ela falou, ó, não dá mais, tomou dois socos lá e falou, ó, gente, foram os socos mais fortes que eu já tomei na vida. E você vê que são as wokepíadas, de fato, né? São as olimpíadas woke... Ou olimpiadas. Ou olimpiadas, já são consideradas. O cabalho do Carilho. Até a medalha é feia dessa Olimpíada, você viu? Até a medalha, até as do Interclasses, que a gente grava na escola, eram mais bonitas. É quadrada a medalha? Ela parece aquele negocinho de pôr brigadeiro, sabe? Tá escrito assim, Olimpíada, não tá honra ao mérito, é bem feinha. Mas já são consideradas as piores Olimpíadas de todos os tempos. O público tem tido uma rejeição. Você tem a história lá do Rio Sena, que tá super sujo também. Foi suspenso treinamentos que teriam lá para as provas de água. Teve antes a prefeita de Paris mergulhando. Falando, ó, tá tudo bem. Mas aí os atletas foram treinar. A própria organização falou, ó, vamos dar uma segurada, porque o Rio não tá em condições próprias. E você vê que o esporte é o que menos importa ali. O que tá importando é militar em termos woke mesmo. Porque a chamada inteligência, né? Os inteligentinhos tomam do povo o poder de decisão, de opinar. Só que eles foram tão pra esquerda, tão pra extrema esquerda, que esses temas que nos eram empurrados com ela abaixo, agora estão furando a bolha. Porque as próprias pessoas que em tese apoiavam isso estão começando a criticar, falando que não é possível um homem, né? Um homem genético, biológico, batendo numa mulher e isso sendo considerado normal. E ainda vem essa notícia que ele foi reprovado no chamado exame... No ano passado. No exame... No exame... Como que é o nome? Exame de... De gênero. Exame de gênero. Falou, ó, você não é uma mulher. Esse que é o exame de gênero. Parece a negocinha do brigadeiro. Eu achei meio feia. É a minha opinião. Quem quiser achar bonita é que eu achei estranho. Porque as outras têm sempre o Honra, o Merta, ainda que estarei francês. O Honra, o Honra é casa de escola. Ah, mas isso tá escrito. Parece de enrolar brigadeiro, não sei. Só mais uma coisa que a gente nunca vê o oposto, né? Nós nunca vemos uma mulher que se diz homem, né? Um homem trans... É, porque ninguém é bobo, meu amor. Competindo na categoria dos homens. Ninguém é boboca. A gente nunca vê o contrário. Vê se um país vai escalar um homem trans pra competir na luta masculina. Vai? Vai, professor Marcelo Suá. Essa Olimpíada, pra mim, está igual a urna eletrônica. Está lacrada. É o espírito da lacração. É o espírito da lacração. É o que está norteando mesmo a população. E a gente agora questionando do pendrive. Olha, Papinho, meus cumprimentos a ti, Papinata, Geisel, Luiz, João. A todo o público que nos acompanha. A toda a equipe da Oeste. Praticamente foi falado aquilo que é o essencial. Algumas coisas podem ser complementadas, né? Primeiro, independentemente daquilo que é o desejo de isonomia, de inclusão social. Porque, normalmente, a agenda woke, ela vem com a ideia maravilhosa de produzir uma igualdade nas pessoas. Só que a igualdade, com todo respeito. Você deve ter uma igualdade jurídica. Você não tem que ir contra a natureza. Eu achei que era o programa do Serginho Grosman. Não, não, e é pior. Achei que era altas horas. Nossa, altas horas agora? E você encontra uma situação, com todo respeito, não é uma questão de estética. Não tem nada a ver com isso, mas não é apenas uma questão de exame. Ali é visível. Ali é visível. É visível. Olha o bracinho. É visível pela largura dos ombros. É visível pela massa muscular. A testosterona, ela define a massa muscular e a densidade óssea. Testosterona é mara. É mara. Quer ver uma coisa? Sabe por qual razão existe essa atadura na mão? Porque é mara. Não. Essa atadura na mão do boxe, ela existe. Não é para proteger o rosto. É para proteger a mão. Por quê? Porque o osso da mão, ele é menos denso do que a testa. O osso da testa. Por isso que você usa a atadura e usa a luva de boxe. É para proteger a mão. Por que eu estou falando isso? Quando você pega um homem que cresceu recebendo testosterona e definindo a sua densidade óssea, é óbvio que o soco dado por ele vai ser maior ou mais forte, mais potente que o soco dado por uma mulher. E quando você para para ver ali, mesmo que ele estivesse usando uma luva diferenciada, o impacto seria muito forte. Por qual razão? Porque a densidade óssea é diferente. O que existe não é apenas uma forma de lacração, não. É uma tentativa de subverter a lógica e subverter a natureza. O que isso vai resultar, ninguém sabe no futuro, mas no presente a gente vai ver. Falta de norteadores biológicos, falta de norteadores morais, falta de norteadores políticos. Só fica a ideia da lacração e aquele que lacra se apresentando como alguém que tem uma ideia revelada, ou seja, receber uma revelação divina. Porque os woke, eles se comportam com verdadeiras seitas. Eles não se comportam como alguém que vai atrás da ciência para demonstrar aquilo que eles querem. Porque eles sabem, se eles forem atrás da ciência, a primeira coisa que vão dizer, vocês woke são idiotos savan. Era um termo que é utilizado na psicologia diferente. Idiotos savan. Idiotos savan. O que é idiotos savan? É um termo que era utilizado na psicologia diferencial antiga, que dizia assim, são chamados idiotas sábios. O que são os idiotas sábios? São os indivíduos que adquirem uma determinada habilidade para alguma coisa, por exemplo, consegue contar rapidamente, mas tem problemas cognitivos para todo o resto. Então os woke são isso. São indivíduos que adquirem uma habilidade cognitiva para ficar enchendo a paciência dos outros com palavras e frases morais, mas não conseguem entender de nada da realidade que os cerca. Por isso eles se apresentam como uma seita que tem uma ideia revelada. E eles admitem que é assim. Se eles forem atrás da ciência, a ciência revela que eles não passam de idiotas. Com todo respeito. E o resultado é isso aí. Olha que cena ridícula. Ali você não tem nem uma mulher trans. O que você tem ali é um homem. Com todo respeito. Não é questão de estética. Dá uma olhada. A Giorgia Meloni, que é a primeira ministra da Itália, ela falou que com esses níveis de testosterona não há possibilidade de existir uma disputa equitativa. Uma disputa... Isonômica. Isonômica. Exatamente. E para virar só uma coisa, ali ninguém está falando de orientação sexual, ninguém está questionando, não tem nada de homofobia. O que você está falando é apenas de justiça e uma sociedade equilibrada. Uma sociedade equilibrada tem que ter espaço para todos, mas ela não tem que misturar todos. Eu, por exemplo, não admitiria minha filha estando num banheiro com um indivíduo que se identifica como mulher. A meme mais engraçada que eu vi foi um cara que chegou, espancou um cara porque viu a sua filha de 10, 11 anos para o banheiro, foi atrás dela e o cara disse, não, eu me identifico como mulher. Aí o cara não tem problema, eu me identifico como a fada do dente. E retirou os dentes da boca do cara. Por quê? Porque foi evidente que o cara estava usando um argumento moral imbecil para se aproveitar. Na realidade ele era um tarado. E aí fica. Esse foi, essa foi a polêmica do tal banheiro unissex no Brasil, que o PT ainda quis falar assim, ah, na sua casa você tem banheiro masculino e feminino ou é unissex? Uma coisa é o ambiente da casa, pai, mãe, outra coisa é o ambiente público. É uma, para deixar bem claro, para ninguém me processar, não estou falando de orientação sexual e não estou falando contra a comunidade LGBTQ. Mas ninguém está falando, a gente está fazendo uma questão de justiça. A justiça e a isonomia não se dá pela mistura, ela se dá pelo respeito a todos. E o respeito a todos tem que ter os espaços reservados para todos. Ponto. Não significa misturar. E aí no caso é uma mistura, no mesmo caso como eu citei do banheiro, esse cara que o pai foi defender a sua filha, com todo respeito.